Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje trazendo pra vocês nada mais nada menos que Durango galera, isso mesmo. Deixa antes de mais nada eu configurar os controles aqui. Eu acho que deve ser, eu vou esperar galera, eu vou esperar pra tá configurando os controles, a hora que eu tiver no jogo eu configuro. Mas é o seguinte, Durango ele é um jogo estilo Ark, só que de sobrevivência, mesmo estilo logicamente, só que no Android. Sim galera, no Android, aonde sabemos que, mano, o pessoal também gosta de jogar no celular, levar o celular, comodidade. Então já sabe ó, meta 200 likes nesse vídeo, espero que vocês gostem, bora lá para Durango cara, vamos lá. A gente tem que... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Cara, eu tenho que escolher aqui um personagem. Esse cara tá muito animadinho, mas eu gosto de escolher o sistema feminino, tá ligado? Eu gosto de escolher cara, vamos ver a aparência aqui. Ó, dá pra mudar até a aparência cara, olha que bacana. Dá pra mudar a aparência do personagem, muito bacana isso daí. Ray with your character, vamos lá. Eita lasqueira, cara, o que que tá acontecendo? Drag to move. Cadê ela? Ó, então vamos lá galera. Ah tá, ó, tá certinho aqui ó, no PC. Boa galera. Já temos que ir lá. Vamos ver o que que a gente tem pra cá. Tá, opa, e aí, tudo bem? Cara, Durango no canal. Não, mano, jogo sensacional. Bom, vamos lá. Totalmente... Eita. Não, não, excuse-me, sei lá cara, não entendi nada. Help me. O que que eu tenho que ajudar você, cara? Search. Vamos tentar achar o que que a menina tá procurando, velho. Ô, aí sim, hein. Show. Agora, Drink and the Nier... Dine, água, sei lá cara. Ah, parece o George, né cara? Daquele Peppa Pig, né? Rar, dinossauro. Rar. Caraca, velho. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Cara, o jogo... Tá rodando lisinho, velho. Vamos lá. Bom, estamos num trem. E como vocês já sabem, né? Automaticamente, dinossauros, que né? Ele é focado no dinossauro. Opa, vamos comer um trem aqui, cara. Eu quero Drink Soda... Não, eu quero... Eu acho que eu vou tomar um café. Tomei um café gostosinho. O barulho é igualzinho do Ark, cara. Só pra vocês terem noção. Eu vou comer um bagulho. Eu tô com fome. Opa, aí sim, hein? E agora? E agora tem que ir dando continuidade no diálogo. É, acidente, velho. Falei pra vocês? Acidente. Alguma coisa vai acontecer. O bagulho vai ficar louco. E the air? Ah, não sei o quê. O bagulho tá pegando, velho. O bagulho vai pegar fogo, bicho. Começou uma chuva. Fomos teletransportados. Cheque... Vamos checar a criança. Ver como é que tá a criança aí, né? Caraca! Como assim cresceu o mato aqui, velho? Não entendi. Dinossauro! Caraca! Caraca, velho! Caraca, velho! Eita lasqueira! Mano! Vocês acham o quê? Eu vou pegar esse machado aqui, cara. Agora tem que saber qual que bate, cara. E agora? Qual que bate? Ele tem que ensinar qual que bate, né? Um raptor, mano! Luz e ataque e action. Tá, beleza. Eita! Tomei na tarraqueta, cara! Caraca, o jogo é... É estilo um RPG, cara! Caraca! Caraca! Tá de brincadeira comigo! Tá aparecendo um gigante, galera. Sai daí, mano! Caraca! Bom, galera. Vocês já viram que Durango tem ação pra caramba. Tem muita ação no Durango. E... Cara! Tô... Tô... Tô pasmo com o jogo, cara. Tá de parabéns, cara. Produtora... Produtora tá de parabéns, velho. Nossa! Muito bom! Vamos ver se a gente consegue entrar agora no servidor normal. Ele ainda dá uma carregadinha, demora um pouquinho. Mas, galera, é o seguinte. Tá valendo muito a pena. Pelo pouco tempo que eu vi. E... Eu vou estar trazendo jogos de Android pra vocês todo final de semana, alguma coisa ou outra. Deixe nos comentários. Metralha, eu quero ver tal jogo. Não sei se vão virar séries. Possa ser que no final de semana... Eu traga aleatoriamente, tá ligado? Então vai ser aquela situação. De estar sendo jogos aleatórios, né? Não jogos com série fixa. Tá acontecendo, cara? Tô esperando. Bom, galera, eu não tô vendo nada. Eu vou... Ó, nossa personagem aqui. Não sei quem que é essa mulherzinha. Apareceu agora. Eu acho que devia ter que aparecer alguma coisa ali, né? Eita! Coloca a roupa! Cê é louco, véi! Vamos lá, hair color. Gostei do cabelo roxo, cara. Gostei, achei bacana. Skin color. Achou. Isso aí é a roupa. Out side. Colocar. Boa. Fique. Folha azulzinho. Boa. Vamos lá. Eita! Mudei a aparência dela sem querer, cara. Ah, dá pra mudar a aparência. Isso aí é bacana. Mudando a aparência, customizando. Olha lá. Bem bacana, cara. Vamos voltar aqui. Pera aí. Eu vou fazer isso aí, galera. Deixa eu ver aqui. É. É, vou deixar assim. Deixar do jeito que tá aqui mesmo. Vamos ver. A menininha grandona ou a menininha pequena? A grandona é pequena. Vamos lá. Deixa eu ver. Cabelo. Deixar assim. Aqui são as vozes. Vamos dar o next. Vamos pôr um nome aqui. Metralha. Gamer X. Então, continue. Create. Ok. Vamos lá. Vamos dar continuidade, galera. Tamo aí. Ainda pegando o jeito do jogo. Lembrando que... Eu nem sei como é que funciona aí o sistemático de doma, sistemática de jogabilidade, sistemática de nada, cara. Eu tô aprendendo com vocês aí. Primeira vez trazendo Durango no canal, cara. Eu tô feliz por estar trazendo esse gameplay pra vocês, galera. Porque era um jogo que eu tava bem ansioso pra estar jogando. Tá? Eu tava bem ansioso. E vamos lá. Perdido na ilha, é isso? Aí sim. Eita. Aperta mesmo. De acordo mesmo, filho. Aí sim, galera. Gostei, cara. Olha lá. A minha vida tá bem abaixa. De boa. Suave. Durango now. Você está em Durango agora, né? O que aconteceu? Eu tô aqui, tudo aferrado. Ai, meu Deus do céu. Minha energia tá com 50%. E agora o que eu faço? Tá aferrada, minha filha. A craft, character, bag, a mochila. Vamos comer. Ah, show de bola, velho. Show de bola. Aqui temos os nossos inventários, né? No canto superior, no canto inferior direita. Direito, não, esquerdo. Temos o nosso inventário, sistema de craft e tudo, cara. Parabéns. É o cachorro. Sai daí, cachorro. Sai daí. Tá mordendo? Onde é que não deve, cachorro? Bom, galera. Follow the dog. Vamos seguir o cachorro. Vamos seguir o cachorro. Cara, não dá pra craftar nada ainda. Pera aí, deixa eu dar um ar. Téticas. Bom, galera. Deu uma diminuída aqui. Vamos lá. Só tem inglês e... Só, galera. Não tem mais nada. Vamos ver aqui, height, qualidade, FPS, resolução. Não, não quero médio, não, cara. Eu tô mexendo nas coisas aqui, galera. Vamos ver o que que dá pra gente... Opa. Ó, só o gráfico, o jeito que ficou feio, cara. Show. Vamos lá, cachorro. Vai. Leva eu, cara. Olha só. Tô pegando alguns itens, cara. É isso? Nossa, subi de level. Cara, é muito... É inglês e eu não entendo, cara. Tem alguma coisa aqui. Vamos pegar aqui, cara. Vamos ver. Não dá pra craftar. O que que a gente precisa pra fazer aqui? Stone Chunk. Precisamos de... Stone. Vamos atrás de... De stone, cara. Vamos ver se dá pra craftar alguma coisa com madeira aqui. Bom, galera. O sistema de craft é isso aqui, ó. Vamos, cachorro. Não dá pra beber água, cara. Dá pra beber água. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. É, nem um item pra ser craftado. Cadê o cachorro, cara? Nossa, tem muita coisa aqui pra tá pegando, só que eu não sei como que eu vou fazer pra pegar, cara. É, não dá pra tá pegando, cara. Vamos lá. Isso. Poison Tree. No caso, é as... Vai, cachorro. Vai. É, está aqui. Remove the dirt. Cara, tá em inglês, cara. Tá em inglês. Deixa eu dar uma volta aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Tem peixe aqui, cara. Ah, tomou um banhinho, cara. Sério, louco, velho. Vamos tomar um banho, velho. Aí, também é um banho. Agora, follow the gear. Minha minha skill. Ah, dá pra mim aumentar os skills aqui, cara. Bem, galera. É o seguinte. Vamos ver aqui o que dá. Não, ainda não dá. Não temos mais. Ó, temos o sistema dos skills de craft. Nossa, mano. Tem muita coisa. Pensa no jogo. Vamos lá, cachorro. Vamos, vamos, vamos. Conseguir o cachorro pra terminar o vídeo. O que é isso, cara? Vamos pra pedra. Bom, não dá pra mim... Tá vendo negócio de minério ainda, galera. Aí sim, ganhei mais um ponto. Acho que deve ser pedra isso aqui, né? Que eu tô pegando. Deixa eu ver aqui. Agora, vamos ver se a gente consegue ver o skill aqui. Level 10 que a gente precisa. Eu tô no level 10? Vamos lá. Tô louco. Diminuí a tela aqui, galera. Desculpa. Vamos lá, vai. Vamos, cachorro. Vamos lá. Eu vou atrás do cachorro, galera, pra gente tá finalizando o vídeo. Caraca, o que que era aquilo? É um bronto, velho. Depois a gente vai começar a pegar itens aí. Depois a gente vai começar a entender um pouco mais o jogo, tá? Primeiramente, eu vou atrás aqui. E aí, boa, show. Vamos ver aqui. Ó, eu não tenho ainda os skills, galera. Deixa eu ver. Eu tô sem ponto ainda. Vamos lá, vamos lá, tio. Depois a gente vem craftar. Ô, e aí, cachorro? Eu falo com o cachorro, cara. O cachorro fala também. Coisa linda. E agora? E agora? Craftar stone blade. Tá, como é que eu vou craftar o negócio? Tá ótimo. Vamos lá. Ah, ele tá ensinando agora, galera. Vamos lá. Stone blade. Aí sim, ó. Ele crafta. Eita. É, galera. Tem que aprender bastante, hein? O jogo vai me ensinar muito ainda. O jogo vai me ensinar muito ainda, cara. Fala o Guido e o T-Dog. Galera, eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. A gente vai continuar daqui no próximo episódio. Logicamente que não vai ser uma série, mas eu vou trazer mais vídeos dele, cara. Eu tô gostando. Até a nossa primeira doma de Dino, até a nossa casa. E assim por diante que tá, ó. Sensacional o jogo. Então, merece 200 likes esse vídeo, hein? Então, tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.